Fala família, tô saindo aqui agora da Guimarães Acabei de fazer uma matéria massa com a DR160 Ainda por cima consegui um provável comprador pra uma Volts Tinha um cliente que tava olhando aí algumas motos e ele já conhecia bastante a Volts Ele viu a Volts ali estacionada, ficou interessado Olha o tio Chico quebrando as pernas lá da Guimarães Vendendo Volts Mas show de bola galera, show de bola, tô muito feliz Fiquei muito satisfeito com a DR160 Fiquei muito mesmo, muito impressionado com a qualidade E como vocês viram no vídeo anterior, que eu fiz aqui com a EV1 Tomei uma chuva braba mesmo Chuva forte Tô com a cueca toda molhada aqui E olha que cidade louca, tá tudo seco já Tem só algumas coisas molhadas, só algumas poças de água Mas a chuva foi bem forte E o que eu queria mostrar, acho que foi até uma sorte minha conseguir mostrar Que a EV1 ela roda tranquilamente na chuva, sob chuva e chuva forte Vocês viram que eu peguei algumas poças E o meu objetivo com essa EV1 é exatamente ter economia plena Ter uma economia, ter uma sustentabilidade na minha vida Agora com essa crise E aí, eu não quero entrar muito em detalhes Mas minha vida vai mudar muito O pós-crise Pós-quarentena, minha vida vai mudar bastante E eu vou precisar economizar muito E a EV1 é a saída E eu tô mostrando pra vocês Usando a EV1 E comprovando a vocês que é uma motocicleta extremamente econômica Eu quero dar esse rolezinho aqui com vocês E eu tô aqui no meio urbano Não sinto necessidade de mais velocidade do que isso Outra coisa que eu também tô curtindo é essa posição aqui das pernas Que tem Que a EV1 me proporciona Que a Citicon não me proporcionava Olha que doido, galera A Citicon não deixava eu ficar com a perna assim Ó, tá vendo? E a EV1 me proporciona isso Olha que legal Uma moto menor do que a Citicon Mas ela tem uma ergonomia muito legal Então você que é mais alto Você vai poder esticar um pouco mais a perna E a única scooter que eu consegui fazer isso Foi a N-Max E agora a EV1 Muito bom, muito bom Vocês também viram no vídeo lá da Guimarães Que a Psyduck tá lá, né? A Vestron tá lá E eu achei melhor deixá-la Nesse período de quarentena Ela tá lá um pouco mais de um mês Porque antes dela Antes da quarentena E algum tempo antes Ela tava lá pra colocar alguns acessórios O pessoal da Guimarães tinha pedido Solicitado alguns acessórios Eu também tinha solicitado Então eu achei legal deixá-la E ela ficou lá Então chegou o riser O suporte das malas laterais Aí eu deixei lá e acabou Que entrou Período de quarentena Eu achei melhor não tirar de lá Até porque Eu não saio de casa, galera Assim, pra esse canto de cá Há um mês Um mês que eu não saio de casa Ou quase um mês Eu só tenho ido pro supermercado E pra farmácia Então isso aqui que eu tô fazendo É uma exceção mesmo Eu tive que vir de EV1 Porque o carro A bateria deu pau Vou ter que ligar pro seguro Pra carregar E aí como eu precisava Deixar um documento Eu tive que vir de EV1 E provavelmente na segunda-feira Eu vou ter que ir Pra um outro lugar de EV1 Outra coisa interessante Que eu achei quando Eu tava lá na Guimarães Eu aproveitei pra Pra perguntar pro Lúcio Sobre o que que ele acha Ele como vendedor Uma pessoa que tá experiente No mercado Já passou por algumas crises E perguntar a opinião dele Em relação ao mercado O que que ele acha A reação dos bancos Em relação a crédito E aos preços Ele também tá acompanhando Os meus vídeos Não só ele Mas o Jura também Eu acho que é a expectativa De todo mundo Infelizmente A DR-160 Aumentou quase mil reais Eles estão Com dificuldade Na distribuição Dessas motos Eles estão aí Liberando duas motos Por mês Lá na Guimarães Pra vocês terem ideia Galera Duas por mês E todas as cinco Que chegaram lá Já estavam vendidas Pra você ter noção Do sucesso Também E aí eu acho Uma pena Porque Uma pena Dessa limitação Porque A produção na China Deu essa freada E acabou Que eles pararam De produzir A DR Isso atrapalhou Muito A venda Provavelmente Chegaram poucas unidades Aqui no Brasil E a A JTZ Deve estar racionando Aí a distribuição Dessas motocicletas Pra as concessionárias Distribuindo aí Tendo cotas Pra cada região Pra que nenhuma Concessionária Fique sem Sem motocicleta Pra vender Mas eu tenho certeza Que se a gente Não tivesse passado Por essa crise Essa quarentena Também E também A China Não tivesse parado A produção Essa moto Ia estar vendendo Feito água Vendendo Feito água E a minha percepção É que Realmente A moto Tem um acabamento Superior A qualquer moto Da Da Yamaha E da Honda E os caras Da JTZ Não estão Pra brincadeira Se Eles conseguirem Trazer uma DR300 Pra cá A Honda E a Yamaha Vão ter que sambar Muito Agora Claro Se A JTZ Conseguir manter Um preço Legal Porque também Não adianta Você vender Uma moto Massa Por um preço Absurdo E que ninguém Vai conseguir Comprar Bom Agora eu vou Entrar aqui Na paralela Pessoal Eu vou me Despedir de vocês Era um vídeo Rápido Só pra mostrar Que Tô aqui De EV1 Tive que vir Pra cá Pra levar Um documento Agora eu tô Voltando pra casa Continuo satisfeito Com a EV1 Com a EV1 E Agora mais do que nunca Eu vou precisar Dessa moto Exatamente pra Economizar Nesse período De dificuldade Que todos nós Vamos passar E eu também Vou ter que apertar Os cintos A EV1 Vai ser Um bote Salva vidas E você Que quer uma EV1 Também Pra ter Muita economia E lembrando A moto dessa Aqui Ela carrega Na tomada Da sua casa Você carrega Na tomada Ela vem com O carregador Ela vem com A bateria Que você pode Remover Daqui E leva Pra tua casa Se você mora Em apartamento Você deixa A moto Na garagem Leva a bateria Carrega Na tomada A carga Completa Fica Em torno Fica entre 70 e 1 real 70 centavos E 1 real E equivale A 1 kilowatt Então é muita Economia Em relação A velocidade Pra mim Tá tranquilo Pra economia Que eu tenho E pra usabilidade Dessa moto Tá excelente Tá adequado Tá bom Um beijo Pra vocês Muito obrigado Pela audiência Qualquer dúvida Entre em contato Coloca aqui Nos comentários E acessem lá O site da Volts Voltsmotors.com.br Aproveita a promoção Frete grátis Pra quem comprar EV1 Agora Frete grátis Pra todo o Brasil Promoção válida Até o final de abril Tá pessoal Até o final desse mês Talvez eles Prorroguem Mas aproveita A moto tá com preço Promocional ainda Também Acho que tá por 9 mil reais Mas não sei até quando Os caras vão segurar E frete grátis Pra todo o Brasil Os caras entregam Na porta da tua casa Aproveita Vale a pena Um beijo E até amanhã Valeu Tchau 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 Tchau